Aleluia Aleluia Eu canto a rechegar ao infinito Aleluia Em forma de oração ao Criador Aleluia E a sua infinita bondade Aleluia Que passa a terra e ao homem muito amor Aleluia E quebra-se o silêncio no infinito Aleluia Jesus estende as mãos com todo o amor Aleluia Dizendo que o mal que há na terra Aleluia Ainda fere a Deus nosso Senhor Aleluia 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 Nos mostra que Deus só criou o bem Aleluia E o mal é pelo homem germinado Aleluia E pelo homem será derretado Aleluia 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 Venha fazer parte da corrente Aleluia Na luta contra o ódio contra o mal Aleluia Faça um coração feliz, contente Aleluia E será feita a paz universal Aleluia 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 Legenda Adriana Zanotto